Bom, como eu mostrei no primeiro vídeo, está aí as carreteiras indo para São Paulo. Esse aí vai ser no cargueiro do Andrei. Boa viagem, meu irmão. Deus te abençoe. Banjando o talento e fazendo barulho no para-choque traseiro. Esse é o Gerson, né? Está indo lá para São Paulo também. Banjando o talento, menininho. Boa viagem, vai com Deus, que Deus proteja aí, os parceiros.